Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Raquel Terezinha Rodrigues. Eu acompanho vocês na disciplina de Literatura Portuguesa I. Hoje nós trataremos sobre o teatro de Gil Vicente. Anterior a Gil Vicente, nós não podemos dizer que o teatro em Portugal tenha uma projeção, muito embora nós tenhamos resquícios de uma produção religiosa, de uma dramaturgia religiosa. Então, Gil Vicente, ele acaba se inspirando no teatro espanhol. E esse teatro espanhol, ele tem uma concepção original de vida, muito embora para Gil Vicente ele não se prenda a essa concepção horizontal, como se o homem tivesse, então, a medida de todas as coisas. No teatro de Gil Vicente ou teatro vicentino, nós temos aí uma forte concepção cristã, das mais ortodoxas. O Gil Vicente vai escrever fustigando a sociedade do seu tempo. Então, os seus personagens vão desde o papa, o rei, o alto clero, até as mais baixas camadas sociais. Ou seja, ele vai tratar de feiticeiros, alcoviteiras, agiotas. E aí esse teatro dele vai se tornar muito dinâmico, não só pelas personagens que ele vai tratar, mas também dos temas que ele aborda. Os temas são temas universais que vão, então, trazer essa visão do homem na sua totalidade. Gil Vicente era responsável pela organização dos eventos palacianos. Essas apresentações, inclusive, eram feitas dentro dos cômodos reais. E dentre as peças de Gil Vicente, que são várias, nós destacamos duas. Uma que é o Alto da Barca do Inferno, que faz parte da trilogia, que é o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório e o Alto da Glória, e a Farsa de Inês Pereira. Esses altos são peças, o cunho religioso, são moralidades, e a farsa é uma peça um pouco mais divertida. O alto não tem uma estrutura definida, como também não tem uma divisão definida. Para facilitar a leitura, a divisão é feita com uma forma clássica, ou seja, cada vez que entra uma personagem, então, é dada essa espécie de parada. E aí, esse Alto da Barca do Inferno, nós temos, então, as personagens, que são pessoas da sociedade, e tem também o Diabo e o Anjo, que ficam no cais, e as pessoas vão chegando, ou seja, vão morrendo, e ficam discutindo com o Diabo ou com o Anjo, para saber para onde eles vão, qual é a barca que eles têm que tomar. E o único que permanece no cais é o parvo, ou seja, o que é o bobo, o que não tem juízo, não está no seu juízo perfeito. Então, este, por ser uma pessoa mais pura, ele acaba, então, sendo isento desta condenação eterna. Essa peça, vocês podem encontrar no site do Domínio Público, e assim, desfrutar da leitura desse Alto Vicentino. A Farsa de Inês Pereira, já é, como eu havia falado, uma peça mais divertida. Sendo assim, ela é considerada, também, dentre as outras peças, uma das mais perfeitas que Gil Vicente fez. Essa peça trata de uma moça simples, Inês Pereira, como o nome já diz, que é uma moça casadoira, que ela deseja se casar. E é trazido a ela vários pretendentes. Então, o primeiro pretendente é um rapaz simples, que a Inês rejeita por ser um homem inculto, por ser muito rude. E aí, logo após, ela encontra um outro rapaz que é um pouco mais vistoso. Esse rapaz, o escudeiro, com quem a Inês Pereira acaba se casando, ele vai para a guerra e deixa o empregado vigiando a Inês para que ela não faça nada de errado na sua ausência. Posteriormente, ela recebe a notícia da sua morte e, passado algum tempo, ela sente novamente vontade de se casar. Mas, ela descobre que aquele primeiro jovem que ela havia desprezado ainda está solteiro. E aí, ela resolve se casar com ele. Casando-se com ele, a peça dá para o seguimento e ela acaba, então, com ele a carregando nas costas e dizendo, e a Inês Pereira dizendo o ditado de que mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Por quê? Porque este jovem está carregando a Inês nas costas e levando ela para um amante. E a peça se encerra com os dois cantando Assim São as Coisas. Essas duas peças são duas peças interessantíssimas que tenho certeza que vocês vão gostar muito de ler. Como eu havia falado anteriormente, vocês encontram as duas peças no site do Domínio Público e espero que tenham gostado do Teatro Vicentino e possam dar prosseguimento aos seus estudos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto